Calma, 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 jogador da competição anunciado. Rico Fazeres, do Real Sociedade, foi eleito o melhor jogador da taça continental. Que o Ben Gué Maldonado aqui com vocês é Rico Fazeres. Meus amigos, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio do Motocarreira do Guardinho Constitucional. Bora, Zizocos, vamos continuar e pá, agora é, respirou. O episódio passado, querias ganhar tanto, querias ganhar tanto, que esta porra nem faz parte aqui dos títulos. Como vocês vêm, nem conta para merda nenhuma o que tu acabaste de ganhar no episódio passado. Ainda pensei que contasse ali nas taças continentais, ou uma treta qualquer, nada, zero, 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 zero. Bom, como é que nós estamos nesta época? Lógico que não estás, na época passada acabámos em terceiro, médio centro ofensivo, papel dele, apesar de não caçarmos como médio centro ofensivo, mas já sabemos disso. Bom, bora, vamos avançar, vamos começar os treininhos, tranquilo, sem stress, peca, peca, passo a passo, passo a passo, passo a passo e vamos avançar. Bora, mais um diazinho de treino, vamos embora, vamos treinar agora defesa, eu sei que defesa não é aquelas coisas que, wow, wow, we spend the seconds, não somos defesas, mas faz parte, é, só para aumentar a nossa resistência, os taquels e, não é, também ajuda, não é, amiguinhos? O roubo de bola, por isso é que temos roubado tanto, olha, vai arrancar, já mudou de cor é porque o campeonato vai arrancar. Bom, deixa-me lá fazer aqui mais um treininho, vamos fazer agora um treininho de passe, boa, está feito, um treininho de passe, bem jogado. Deixa-me ver o que é que diz aqui, Dom Anjos foi na outra cena, o que é que temos aqui, o que é que temos aqui, o que é que temos aqui, Pia Monte Calcio, Pia Monte Calcio contrata Kieran Turney, o que é que temos aqui, o que é que temos aqui, o que é que temos aqui, defesas a observar para 2023, está lá o nosso, claro, logicamente, estiloso, portentoso, Rubem Dias e Laporte, felicidade de um estúpido, caralho, é rico. Dias é um pilar de coração da defesa de Manchester City, tendo ganho a potência de travar as investidas de avançados, equipa Manchester City, número 3, data de nascimento, 14 de maio de 97, e temos o grande cancelo, claro. Duke City também, dois defesas brutalíssimas, que apresentou uma postura notável ao impedir ataques adversários com a sua habilidade. Zé, ser dois portugueses, como os BDS da defesa, é qualquer coisa. Bora, vamos arrancar. E vamos começar já com um bom jogo, Zé, vamos começar já aqui com o Sevilha Real Sociedade, jogarmos em casa do Sevilha. Bora, vamos fazer aqui mais um treininho de remate, vamos embora. Os treininhos têm que continuar, ok? Os treininhos vão continuar sempre. A ver se chegavas a um overall de 80, mas já estava na hora, e bora, vamos arrancar. Siga Zé Zóquias, vamos! Até mas o Milito Ovidos também joga aqui no Sevilha, jogava na outra equipa, agora também joga aqui, provavelmente era outro Savic, não é? Trau-Ré, Gómez à esquerda, o Milito Ovidos e o Savic, e está feito, vamos a isso. Do nosso lado, Benyedder, Guevara, aquele Guevara é novo. Dele Alli, o Dom à direita, pelos vistos, já fixou aqui o lugar. E pá, e assim que subirmos, já começamos a ter um overall bem parecido com o dos nossos colegas, não é? Precisávamos, se calhar, ali, de um lateral esquerdo, a substituir aquele Rodrigues, mas depois há o que nós temos, não é? Bora! Olá, o que é que se passa aqui? Primeira impressão de ser gamer em Tauvich, que os vistos é o primeiro jogo dele, é? Oficial? Será? Faço a ideia. Bora! Vou acabar com os Sevilhas, é? Tem que acabar com os Sevilhas, temos que começar com o pé direito, com uma vitória, bora! Vamos a isso, 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 Evita o empate ou a derrota, já se sabe, é a do guarda-redes, eu acho que a do guarda-redes é evita-se fregolhos, não é? Eu acho que a do guarda-redes, ui, a do guarda-redes é evita-se fregolhos, o Torral Ré está no coisa também, não é? Linda! Oh meu Deus, faz o teu nome de João? Ah, chuta, Ricardo! Quê? Fora de jogo? Ah, bem-he, der, come on! Podias ter feito um fake shot para o lado, fazias um fake shotzinho para o lado e tentavas o remato, olha o passo, talvez é valise às vezes, não é? Vou fazer uma marcaçãozinha a este Torral Rézinho que ele não vai fazer nada. Podia ter posto o pé, tinha ficado com esta bola, não é? Tirou? Vai? Ok, vai, calma. Calma. Vai, 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 vai! Ó, o Rézinho tem que recuar para receber a bola. Tal é a marcação que a gente não lhe está a fazer. Caraca, o gajo corre boé, ó. Nem eu conseguia acompanhar. Ó, eu não vos disse o código, eu disse, José, no episódio passado, eu disse-vos que o código estava instalado. A gente só vai vir jogar, meu, é horrível quando isto acontece. Puts, é horrível, mas não dá para perceber porque é que o jogo faz isto, meu. Agora, isso, faz o teu nome, xerão. Eu vou ajudar, eu vou ajudar quem não vai fazer nada. Tens atrás, tens atrás. Olá! Vai? Toma lá deste. Ia lá direitinha, meu. Ia lá direitinha, meu. Ia lá direitinha, amiguinhos. Vai? Ah, é lixado. O Ben Yedder contra o Adama é lixado. Já viram o capital do Torrezes? É um capital do Carazes, meu. Cuidado, Rick. Porra, nem vi que tinha aqui o Torrezes à frente. Anda, defesa, meu. Só foi bem este remite. Podíamos ter levado agora um gol, à minha conta. À conta do Muewe. Vai? Podes pôr aqui, se quiseres. Bom. Lindo, meu. Linda jogada. Por acaso, vi bem isto. Ele ia pôr para mim, eu ia pôr mesmo na boca da área, xerão. De aliás, ali apareceu, mas não chegou. Não chegou. Penteadozinho todo o pipido dela. Ainda vou, meu. Ui, estou na área. Até parece mentira, meu. Ai, ai, é muita perna, zé. Muita perna, meu. Muita perna. Mete. Isso. Cuidado. Vai. Isso. Tens na linha. Tens na linha. Ai, com caraças. Parece um detalhe esta porra, meu. Vai, tua. Ah. Vamos lá. Ah. Graças. Prrr. Está duro, meu. Queria começar com uma vitórizinha, pá. Ih, parecia que tinha sido mais ao ângulo. Outra vez, outra vez. Isso. Ah. Vamos lá. Vai buscar. Não, para aí. 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 Dela. Assim que ela me bateu nos pés. Eu me ti para o gajo. Em profundidade. Para o extremo esquerdo. Porque eu ia entrar ali. Estou de primeira. Pau. Eu me precisava ter ajeitado. Ele estava a arranjar maneira. Era o que fez a querer em cima de mim. E eles cortarem a minha bala. Ai. Eu vou voltar em altas. Logo desde o princípio do campeonato. Bora. Olha. Olha aí, velho. Tens o homem ao lado de ti, pá. Porra, meu. Vai. Por favor. Isso. Já ia fazer bosta. Ele estava ali mesmo em cima de mim. Mas ele ia perder a bola de qualquer maneira. O Deleal. Se eu não tivesse podido. Bora. Um golinho aos 40 minutos. Para aí. Temos a intervalo de cabeça fria. Para agora o treinador. Manter a malta calma. E planear o jogo para a segunda parte. Bora. Dois objetivos já estão. Damos uma nota com 10.0. Não há muito tempo a fazer, né? Isso. Vai jogar. Cuidado. Que fonte-se. O chaval está mesmo a aparecer em jogo, meu. Mete, 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 mete aqui. Pau. Era para o tapete de bicicletas, é. Era para aproveitar-os para fazer-os bonito, meu. Vou entrar. Vou entrar. E até outra vez. Guevarezinho. Je Guevarez. Passou mesmo a Jesus. Mais ou menos. Para aí a meio metro. Não deixámos jogar mais, meu. Ainda bem. Não deixámos jogar mais. Eu não vos disse. Foi bom entrar. Foi bom entrar na... Na segunda parte com um golinho. Que o treinador acabou por... Esfriar a cabeça dos jogadores. Com novas instruções. Ah, não. Não, Benéder. Nunca, nunca, nunca. Não vai jogar, Adama. Não vai jogar. Porque eu não vou deixar. Não vai jogar, Adama. Não vai jogar. Vai. Isso. Vai. Vai. Mete aqui. Vai. Isso. Pode pôr para trás. Não, Benéder. Não, 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 não. Não exageres. Quer dizer, com quem mais força dava. Com quem mais força dava. Tua, 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 tua. Caraças, pá. Nunca consegue, meu. Ganhar em profundidade. É porque antigamente dava para pôr estas bolas mesmo na costas de fezes. Agora é muito em cima deles, meu. Mas é estranho. Vem. Caraças. Já estou mesmo a ver. Vai lá. Tira. Tira daí, esse chaval. Tira daí, ó chaval. Vai. Toma. Isso. Ah. Eu não consigo dar uma de cabeça certinho. Uma de cabeça. Aí. Eu não ia marcar. Tirou. Ah, não, Sorab. Não, 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 não. Não, Sorab, calma. Porra, foi um lance dividido. Eu sei, Sorab. Ah, ok. Porra. Pronto, livro é perigosíssimo. A merda toda é essa. Livre é perigosíssimo, guys. Avisei, não é? Eu disse que os locos que era perigosíssimo. Toma. Atrás. Isso. É muito complicado, guys. É muito complicado saltar essas balas do Ben Eder no momento certo, guys. É muito complicado. E começamos assim o campeonato, para mim, pá, é ouro sobre azul. Para mim, começar o campeonato assim é ouro sobre azul, amiguinhos. Começar assim com uma vitórizinha. Vamos ser felizes para que eraças, meu, aqui no Real Sociedade. Apesar de que agora chega ali ao mercado de inverno e aparece-me uma equipa grande, eu, Zé, eu sigo a minha vida, como é lógico, não é? Eu sigo a minha vida. Vou à procura de novos objetivos. Eu não, eu não, não sou como aqueles que, ah, agora vai para o Sporting, ah, é do Sporting que deixe pequenino. Não, Zé. Ah, vai para o Benfica, ah, é do Benfica que deixe pequenino. Não, Zé, não. Nossa, 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 já? Nossa. Isso. Mano. Muita calma, calma. Bem jogado. Bem jogado, meu. Um golinho e uma assistência. Um golinho e uma assistência. Primeiro jogo no campeonato. Entramos a pé juntos, meu. Bem, caramba, vocês. Bem. Bem jogado. Bem. Bom, com calma, bora. Será que cumprimos os objetivos todos? Não. É que estamos quase, 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 quase a subir de nível, meu. E a comprar mais outro, mais outra cena daquelas. Como é que chama? Os eficiências, proficiências. Nem sei como é que isto chama. Mas a gente já vê. Ai, a três objetivos. Este chaval está a qualquer coisa, meu. Ai, este chaval está inchado. Nem cabe da pele, meu. Olha para isto. Este chaval tem cabo da pele. Da pele. Ah, não vou treinar. Pô, antes eu vou. Por favor, dá para subir. Vou fazer o treino com o mais XP possível. Se não me engano, deixam-me ver. Este aqui dá 1.000, 1.000 e 1.000 ou não. Este aqui. São 3.600 XP. Dava mais. Se eu fizesse, cumprisse os objetivos. Mais 300, mais 300, mais 300. Dava 1.500 ou todo. Assim-me lá tudo, bora. Nice, 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 nice. Especialista em bolas paradas. Não há tanta bola parada. Estar a gastar aquilo é estupidez, não é? Bora, o que é que eu vou fazer, amiguinhos? Ah, é os arquétipos. Assim é que era. Era o nome que faltava há bocado. Se não me engano, era um que eu ainda não tinha feito. Que era passe. Ah, é passe que eu vou fazer. Remato, já tenho os dois. Rapidez, falta-me. É passe que eu vou fazer, que não tenho nenhum. Já não me lembro se era este que eu vou fazer. Este é cruzamentos e efeitos. Ou se era este que era. Passo longo ou passo curto. É cruzamento sem efeito, não é? Que é boeda fraco. E aqui até está mais jeitozinho. Vai ser este. Cruzamento sem efeito. Bora. Está feito. Ficamos com 3 pontinhos. Estes 3 pontinhos dava para aumentar o quê? Dava para aumentar aqui 2 e aqui 2. Adicionamento de ataque e controle de bola. E guardamos um ponto. Já, bora. Guardamos um pontinho. Bora. Vamos a isso. Vamos a isso, pequinhos. Vamos a isso. Vamos a isso. Já estamos no... Finalmente... Ah, mas não subimos para 80? Então aqui atingimos o marco e aquilo não salve para 80? Ah, é para o ano de 79. Será? Nem sei. Estamos com 19 anos ainda. Estamos com 19 anos. Bora. Vamos arrancar, amiguinhos. Vamos arrancar. Vamos receber em casa um getafezinho para ver o que é que vai dar. Siga. Bora. Bora. Vamos a isso. Estamos a jogar bem, meu. As coisas estão a correr muito bem na nossa carreira. Pá. Acho que deve ser das melhores épocas de sempre, Zé. De sempre. Fizemos um trabalho bonito do Aroca. Deixámos o Aroca bem posicionado na primeira temporada que jogámos lá. Na meia segunda também deixámos bem. Ah, é para aí. Entramos aqui a fundo. Entramos aqui a fundo. Bom, o que é que eu vou fazer? Com certeza, pelo menos, o golo é uma assistência. Atinge e obteve uma potução. Vou na potução agora. Bora. Vamos à potução. Pá. A ver se aquele trigger de coisa muda, não é, amiguinhos? Aquela cena de... Como é que se chama? Ajuda-me. Aquela cena do... da posse-bola dos adversários, não é? Aqui. Pá, tenta fazer o teu nome, Zé. Quis rematar de primeira, mas ele ajeitou. Ele ajeitou. A gente carrega no botão para rematar de primeira, mas ele ajeita. Não dá nada isso. Não dá nada, certo? Não dá nada. Vão lá os dois. Vão lá os dois. Vai. Vai. Vem já. Ai, acanto. Ainda conseguiu o canto, meu. Nesta porra. Vai. Bora, 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 bora. Vai. Dó lá, dó lá, dó lá, dó lá. Vais perder. Vai. Caraças, parecia mesmo. Mas o gajo escondeu-se atrás do defesa, pá. Bora, mete. Mete. Vem. Ei. Isso. Bem jogado. Ah, força. Era bem jogado, mas era um bocadinho mais para mim, meu. Nossa. Olha. Ah, estão a gozar com a minha cara, certo? Porra, gai. Aproveitem estes lances, meu. Nossa. Ai, as vezes. Estas equipas não estão a jogar nada. Bora, dó lá. Faz o teu nome, chaval. Faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome. Vai jogar. Ui. Não consegui passar por ele, pá. Vai. Eita. Ah, era no meio, ricosão. Espera aqui. Ah. Não estou conseguindo passar uma, meu. Acho que o jogo tem, temos de tranquilizar o jogo. Estou a achar que o jogo está, está muito, muito na loucura e a gente distrai-se e sofre um gol. Passa o vosso nome. Ah, não passou. Não passou. Mete, 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 mete aqui. Dá. Aqui. Isso. Bora. Corra, mete aqui. Graças, pá. O que é que se passou com o Ben Hedder, meu? O que é que se passou com o Ben Hedder? Que já não é o Ben Hedder que está aqui, é o William José. Eita. A buscar. Como eu vi esta bola lá dentro, meu. Como eu vi esta bola lá dentro, guys. Isso. Vai. Bem jogado. Aí, um bocado exagerado. É que o corpo estava um bocado torto quando eu fiz isto. Pô, Ricardo, entera-te porque, pá, está 0x0, não é? Ai, mãezinha do céu. Ai, mãezinha do céu. Ai, mãezinha do céu. Toma, Dolan, toma. Já nem te chamo Sanguã. Eu acho que gostavas mais quando eu te chamava Sanguã. Jogavas melhor. Agora estou-te a chamar pelo teu nome, pá, e não está a funcionar. Não me leves a mal, mas... Peças todas, vai? Ai, amém. Estou a ficar com a bola, pá. Zé, estou a ver um Getafe a crescer. Eu não queria estar a perder pontos, meu. Eu não queria. Pelo menos com estas equipas, pá. Meia bola ou... à minha qualidade, meu. Para depois podermos ter a possibilidade de perder pontos com as equipas grandes que não vai dar para ganhar a todas, como é lógico, apesar de eu querer. Bora. Mete, mete, não vais te fazer nada. Mete. Isso. A grande dele é ali, meu. Grande dele é ali, amiguinhos. Gol. Ah, não quis. Ah, não deixou para trás. Ok, foi truque, foi truque. Bem. Vou pedir outra vez, será? Ah, pá, pá, funcionou, amiguinhos. Eu não posso dizer, ah, o que está cheio para perder a bola? Funcionou nas duas vezes que tentávamos. É porque está para resultar. Não é? Não é? Essas equipas não têm aqueles cruzamentos combinados. Ou cantos combinados. Funcionou, na minha opinião. E bem. Olha, olha. Ai, que cuia ficando com a bola. Ai. Ah, deixaram-me passar. Não, não, guys. Não, não. É pá, não. Não me levem a mão. O que lance é este, equipa? Estamos com a cabeça aonde, meu? Ah? Estamos com a cabeça aonde, equipa? Boa, meu. Ei, meu. Ah. Calma, 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 calma. ZOO. Gol. Ah. Vai. Vê-se muito bem que estamos a cruzar muito melhor, meu. Mas muito bem mesmo. Bora, 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 bora. Gol. Parece que o Levo Miller, guys. Parece que o hotel é guiado. Bem, carassas. Vai, roda, roda. Roda, roda. Roda, roda, roda. Roda, roda, vai. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Vai, 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 vai. Muito bom, meu. Ander Guevara. Isto Ander Guevara apareceu aqui do nada, meu. Não tem maneira que é um mau doido da sua situação. Vai. Linda, meu. Pode pôr outra vez, se quiseres. Isso. Eu vi logo que tu não isso fazer, não. Foi rasteiro, meu. Foi rasteiro, mas ele estava muito adiantado, devia ter ficado para trás, pá. Bem jogado, meu. Isso. Ah, que mau passe, guys. Por favor, meu. Não é por cima fiz falta. Sou capaz ainda de levar a cartão antes disto terminar. Mete. Isso, para. Isso, põe a jogar. Nada aqui. Aqui, 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 aqui. Vai. Vai. Não consegui. Parecia que tinha um travão, velho. Parecia que estava mal agarrado. Não estava mal agarrado. A camisola, eu vou querer correr e... Aí, a Zé, que eu desviava daquilo que fez, era... PUM! Ó para dentro, Zé. É enxugado, meu. Foi um escado. Mas eu vi a coisa mal parada. Eu vi a coisa mal parada. Pensei que a coisa ocorresse pior. Mas, olha. Conseguimos dar a volta. E ainda bem. Homem do jogo, meu. Sem dúvidas, Zé. É homem do jogo. É homem do jogo. É homem do jogo, mas atrás das outras. Mas este chaval está monstruoso. Está... Está grudo, pá. Está, está, está. Está enxado, hein. Tem a pele toda esticada, pá. Toda esticadinha a pele, pá. Agora não perceba porque é que passamos para os 80, meu. Esta parte aqui é que eu não estou a perceber. Ui, ui. Ui, ui. Liga Europa. Calma, está ali qualquer coisa. Liga Europa. Isto pelo menos aqui, deixa-me lá treinar aqui. Passar esta porra de uma vez por todas. Aquilo ali para a coisa, não. 3 mil e tal pontos, agora. Legal. Quase 80, certo? Será? Ou bloqueou nos 79? Tá. Não vai esbugar outra vez, não. Foda-se. O que é que eu vou fazer na minha vida, amiguitos? Acabamos de ganhar 3.600 pontos de experiência. Não aconteceu nada, Ana Baja. Agora o jogo vai me bloquear nos 79. Epá. Porra. Tem que ser para ver alguma coisa. Epá. Começa-me a dar trigger isto, mano. Bom, deixa-me lá ver. Só aquela notícia. Olha o que é que temos aqui. Everton. Saiu do Benfica para o Atlético de Bilbao. Ok, boa. Dombia. Sporting soltou o Dombia. Sorteio da fase de grupos da UEFA. Vamos ver. UEFA Champions League. Vamos ver. Sorteio da fase de grupos da UEFA Champions League. Favorável a Real Sociedade. No papel, o sorteio ditou um cenário favorável a Real Sociedade. A ter que enfrentar Locomotivo de Moscouvo, Arsenal e Bayern de Munique. Claro, facilíssimo o grupo. Começando com Bayern de Munique, Arsenal. E o Locomotivo, facilíssimo, meu. Facilíssimo. Grupo D. E Manolo Agualsil está confiante de que conseguirá levar a sua equipe à liderança do grupo. Com a primeira jornada a correria do setembro. Facilíssimo o grupo, meu. Nós não vemos que é facilíssimo. Extremamente fácil o grupo, meu. Porra, não é? Eu pensei que eu até consigo ver o grupo. Só que dá isto. Grupo é fácil. Já grupo fácil é este. Bom, deixam-me lá olhar aqui como deve ser. Barcelona, Bergamo, Calcio. Acho que equipas italianas não está ninguém, né? A equipa, pelo visto, do outro episódio era a Lazio mesmo. Há Monaco e Dinamo de Kiev. Aqui temos City, Leipzig, Spartan, Nuscovo e Bruges. Aqui temos Real Madrid, o tal Latium. Ajax e Salzburg. Bayern, Arsenal, Real Madrid. Ele diz que vai liderar. Ele diz que vai liderar este grupo. Com o Arsenal e com o Bayern, ele vai liderar. Pronto. A gente quer a confiança. Se não for o treinador a acreditar. E nós, quem é que vai acreditar, né? Aqui temos Liverpool, o Olympico-Leoné, Leverkusen e Feyenoord. Aqui, Atlético-Madrid, Borussia, Fenerbahçe, Rangers. E aqui temos Chelsea, Milano, Shakhtar e Ferenczos, Falsen, Stilson e PSG. E a única equipa na Europa é o Benfica, Zéz. No grupo do PSG, Pia, Monte e Cálcio. E, Zéz, este grupo é da morte, Zéz. Desculpa lá. Um rato, escolhe outro. Bom, Zézocos, espero que tenham gostado. Não se esqueçam desse lado. Não se esqueçam desse lado. De aproveitar o botãozinho no like. Quanto obrigado a todos vocês pelo magnífico apoio, pá. A gente é-se por aí. Até à próxima aí. Obrigado. Fiquem bem, amiguinhos.